Que porcaria, hein? Fala, gente boa! Sejam todos bem-vindos ao Ednerd. O meu nome é Ed e eu trago pra vocês mais uma bomba do DC Universe nas telonas. E roda a vinheta! Galera, por favor, já vai se inscrever nesse canal. Me ajuda a chegar na meta de mil inscritos. Conto muito com a participação de vocês. Dá essa força pra mim. Não se esqueça de dar o like, dar o seu gostei aí. Isso vai mostrar pra mim que vocês estão curtindo esse conteúdo e que vocês querem ainda mais. E por fim, não se esqueça de clicar aqui no Jingle Bells, no sininho. Toda vez que tiver vídeo novo no YouTube, nesse canal, a plataforma vai te avisar. Galera, então, né? O portal The Wrap, um portal conceituadíssimo no quesito de divulgação de notícias oficiais, divulgou que sim, teremos Michael Keaton vivendo Batman depois de 30 anos que a gente viu o Batman Return de Tim Burton lá, de 1992. Gente, a gente não contava com isso. Eu tava ouvindo ali há cerca de seis meses atrás alguns rumores que as negociações estariam em andamento, mas eu não quis trazer pro canal porque não tinha basicamente notícia. Seria uma coisa de 25 segundos pra falar pra vocês e não tinha uma coisa mais robusta, né? Que eu pudesse esboçar aqui. Agora é diferente. Aparentemente, o Michael Keaton já deu a canetada ali e assinou o contrato com a Warner Bros pra viver uma versão alternativa, né? O Batman do futuro que a gente já teve o prazer de ver a animação lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, onde a gente acompanha um cenário apocalíptico na Terra e o Batman é um dos últimos heróis que tá ali de pé pra enfrentar inimigos cada vez mais poderosos. E agora os rumores, cara, é incrível, né? Como a Warner agora tá tirando pra tudo quanto é lado. Vamos pôr o filme do Bane Solo, filme do Coringa Solo, Esquadrão Suicida Reboot, Flashpoint, vamos pôr o Batman do Flashpoint, vamos pôr o Batman do Michael Keaton, Nicolas Cage. Gente, os caras agora chutaram o pau da barraca e eles vão investir em universos alternativos, em realidades paralelas, que eu disse pra vocês que é uma coisa que seria o trunfo da Warner sobre a Marvel, uma coisa que a Marvel ainda não fez e também tá tentando fazer ali, introduzir esses elementos com o Multiverso da Loucura, segundo o filme do Doutor Estranho que a gente vai ver em 2022. Agora é uma corrida onde a DC tá tentando superar a Marvel nesse quesito e realmente colocar versões de vários personagens consagrados nesse universo, pra gente assistir tanto nas séries quanto nos filmes. E as notícias dizem que além dessa participação no filme solo do Flash, que vai ter também o Michael Keaton como Batman, o ator já assinou pra vários filmes do Batman do futuro, gente, eu não tô brincando pra vocês. O Michael Keaton ali se mostrou empolgado, gostou da ideia do estúdio, falou, meu, eu quero viver esse Batman mais velho, já mais cansado ali, que já tá pendendo ali pra morrer, e já não aguenta mais essa vida de combate ao crime. E agora também saíram as notícias que Johnny Depp estaria propenso a negociar com o estúdio, visto que ele já tem uma parceria com a Warner Bros. de longa data, já estreou aí Animais Fantásticos e uma cacetada de outros filmes do estúdio, pra viver o Coringa, a versão do Coringa do futuro, que vai dar muita canseira pro Michael Keaton. Inicialmente existiam conversas pra usar o Johnny Depp como a versão do Coringa na nova trilogia do Batman, que vai ter o Robert Pattinson e dirigido ali pelo Matt Reeves de Planeta dos Macacos. Só que agora eles viram que o Michael Keaton assinou e eles estão querendo mudar um pouquinho a história, né? Eles querem colocar basicamente o Coringa no filme solo do Batman do futuro, e vão colocar possivelmente o Johnny Depp pra viver o maior vilão do morcegão. E não é só isso não. O estúdio quer novamente o Tim Burton pra dirigir o Batman do futuro. E faz total sentido, porque se vocês analisarem, dois filmes do Michael Keaton, como o Batman, foram dirigidos pelo Tim Burton em 89 e 91. E o Johnny Depp é basicamente o melhor amigo do Tim Burton. Já fez Edward Mons de Tesoura, Sombras da Noite... Basicamente todo filme do Tim Burton tem o Johnny Depp como ator principal. Então faz muito sentido sim que o Tim Burton esteja negociando o Johnny Depp e o Michael Keaton no mesmo filme. E essa foi a notícia de hoje. Conta pra mim, vocês gostariam de ver esses atores e o diretor Tim Burton num projeto do Batman do futuro? Comenta com seus amigos aí, compartilha com a família, com todo mundo que já assistiu esses filmes aí do Batman, vivido pelo Michael Keaton. Eu vejo vocês num próximo vídeo e valeu!